Quando olhaste bem, nos olhos meus, e o teu olhar era de abelos, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei, sobre teu corpo me fluidei, e me arrastei, te arranhei, e me agarrei, e os teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés, a unha da cama. Sem carinho, sem coberta, muda peixe, atrás da porta, reclamei baixinho, dei pra maldizer o nosso lar. Traz um jardim, um homem de lume, e me entregar a qualquer preço. Tô te adorando pela frente, até provar que eu era tua. Tô te adorando pela frente, até provar que eu era tua. Tô te adorando pela frente, até provar que eu era tua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.